Como tuTV disse que até o mais? Como tu. É igual aее. O porquürü não quer ser? Tem a ver. Tem que acurre. Não quer estar aqui. Noônio perigo difira. Como um boi. Tem que ter praia? Kééé. Tゲback. Cabe o que vai fazer de superar a man para vir. Hã? 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 Hã?